Vida e Saúde volta com mais um convite muito especial para você. Você já sabe, né? Olha, ontem eu falei aqui, ao longo dessa semana a gente tem trazido aqui esse convite. Nos dias 18 e até o dia 22 de setembro, às 8 da noite, está acontecendo, ou vai acontecer, melhor dizendo, a semana especial vem a mim com o pastor Gilmar Batistotti e também o quarteto Arautos do Rei. Quando que é? Segunda-feira, dia 18, vai a semana inteira até o dia 22. E durante essa semana a gente vai entender que o verdadeiro descanso realmente só pode ser encontrado em Cristo. E como nós sabemos que o mundo pode ser um lugar cansativo, a gente tem trabalho duro, a gente tem que lutar contra os nossos problemas, nós temos que lidar também com as nossas expectativas próprias e dos outros. E a gente se cansa também das nossas falhas, a gente se cansa de errar, não é mesmo? Vem a mim, são as gentis palavras de Jesus e Ele está nos convidando a buscar segurança e a descansar nele. E aí, você quer entender, você quer aprender mais sobre o descanso que Ele pode oferecer para você? Então aproveita essa semana, mas não aproveita sozinho não. Chama a família, chama os seus amigos para acompanharem com você esse programa que vai ser para lá de especial. Você sabe, o pastor Gilmar é aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas ele fala de um jeito muito carinhoso com você. Eu tenho certeza que toda a sua família, todos os seus amigos vão gostar muito. Então só lembrando, vai acontecer a partir do dia 18 e vai até o dia 22 de setembro, às 8 da noite. Vamos acompanhar esse recadinho aqui e você é o nosso convidado, lembre-se disso. É pesado demais tentar carregar todas as suas dores, culpas e fardos sozinho. Saiba que você não precisa passar por isso sem o abraço acolhedor do Pai. Ele se oferece para cuidar de você, aliviar o seu fardo e curar suas feridas. De 18 a 22 de setembro, às 8 da noite, você vai descobrir como a vida pode ser mais leve. Se aceitar o convite do mestre, vem a mim. Eu sei que você quer aceitar esse convite, eu quero também. A gente precisa aceitar diariamente, não é? Então olha, não perca a oportunidade de acompanhar essa semana, então a partir de segunda-feira, aqui na sua Novo Tempo. Doutora, está na hora agora de preparar a receita proteica por aqui. Você gostou desse papo do Rubinho sobre o hormônio, o novo hormônio do emagrecimento? Que novidade que o Vida e Saúde está trazendo aqui, né? É muito legal, o Rubinho sempre atualizando a gente, trazendo novidades, isso é muito importante. Então aproveita essa novidade que não está nem nos livros de fisiologia, conforme disse o nosso professor Rubinho. E vamos aproveitar com ênfase também na nossa nova receita aí do dia. É, porque ele falou, ele frisou muito a questão do gasto calórico que precisa acontecer para a gente ativar esse hormônio do emagrecimento, doutora. Então se a gente não tem, ou se a gente está com excesso de calorias, talvez a gente não vai conseguir aproveitar a maravilha da novidade. Claro, vamos converter essa energia com os bons alimentos que a gente tem na nossa rotina. A Arlete traz para a gente hoje, doutora, uma proposta de salgado proteico. Eu falei, Arlete, mas está parecendo um pãozinho. O que parece? Não parece um pãozinho de hambúrguer? Parece, eu acho até que dá para fazer um aproveitamento para quem gosta, né? É, mas olha, a proteína já está aí nele. Tem bastante proteína. Quando a gente contar os ingredientes para você, você vai de repente querer só colocar uma saladinha aí dentro. Pode ser também, acho que vai dar super bom. Vai dar, vai dar. Vamos contar os ingredientes então do nosso salgado proteico e aí a doutora Amanda comenta para a gente as vantagens dessa receita. Ó, a gente está usando duas xícaras de grão de bico cozido já, tá? Também meio quilo de tofu firminho. Vamos usar também três colheres de sopa de levedura nutricional. Duas colheres de sopa de gel de chia. Essa chia está hidratada. Duas colheres de chia com seis de água, tá bom? Ó, ele fica durinho assim. Mas já está um gelzinho. Daqui a pouco eu mostro com a colher. A gente ainda vai usar a parte levedura nutricional para empanar. Uma colher de sopa, mais ou menos. Uma xícara de farelo de aveia. Alho a gosto e a gente está usando a versão seca aqui em pó, né? Cebola em pó também a gosto e cúrcuma a gosto. Além disso, eu vou usar um pouco de sal, doutora Amanda, que é também na moderação, para a gente não ficar retendo líquido aqui. Claro. Apesar que a levedura também tem um sabor mais salgadinho. Então, aí eu já posso diminuir o sal mesmo. Pode também dar uma ajustada na condição do sal. Ó, peraí. Eu vou colocar aqui no processador. Eu falei uma informação errada aqui sobre a chia. Deixa eu corrigir. As duas colheres de chia, a gente vai hidratar em duas de água. É isso, produção? É isso, né? Duas colheres de sopa de água, tá? Para o processador, e aqui você que não tem processador vai ter que usar o liquidificador, pelo menos para deixar esse grão de bico um pouco mais pastoso. Pastosinho, isso. Ou o garfo. Daí ele vai ficar um pouco mais pedaçudinho, mas também dá. Sim. Quem tem processador, põe no processador o grão cozido, tá gente? Tá bonito, tá cheiroso esse grão. E o grão de bico já é hiperproteico, né? É uma leguminosa hiperproteica. Já tem proteína vegetal em grande escala. Ele é mais proteico do que o feijão carioca, por exemplo? Olha, Teru, eu não tenho essa informação agora para te passar de forma adequada e precisa, mas eu posso estar fazendo essa avaliação e estar colocando no Instagram também da Vida e Saúde. Mas eu posso usar, por exemplo, um outro tipo de feijão, porque também vai ter proteína. Pode, assim como a lentilha também. Legal, legal. Olha o tofuzinho que a gente está colocando aqui agora, que também é fonte de proteína, doutora? É fonte de proteína vegetal. Então, vem da leguminosa, que faz parte aí da fonte de proteína vegetal que nós temos à nossa disposição. Só esses dois vêm para o processador, então? A Arlete caprichou aqui na escolha porque ela colocou duas fontes de proteína aqui. Além disso, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela ter escolhido lá o farelo de aveia e não uma farinha de trigo, por exemplo. Isso é super importante, porque é uma fonte de carboidrato que não é tão simples e que em fibra pré-biótica ajusta o seu intestino, regula a pressão arterial, diminui a glicose na corrente sanguínea e também os colesteróis, que é a função da aveia. Então, é super válida essa troca. Importante, então, não só para quem tem diabetes, porque vocês nutrem e acabam indicando muita aveia para quem é diabético, mas a aveia é saudável para todo mundo, gente. Para todo mundo, porque também ajusta os colesteróis e a pressão arterial. Ó, está quase virando uma massa. A gente colocou aqui num copo que é um pouco menor, por isso eu estou ajudando aqui, vou mexer um pouco. Mas se não der certo, eu vou até transferir para o copo maior, viu? Mais um pouquinho. Doutora Amanda, a gente tem aqui também um ingrediente que não é muito comentado, não é muito popular ainda. Aqui no Vida e Saúde a gente traz com bastante frequência, que é a levedura nutricional. Eu amo, é um ingrediente chave. É o único ingrediente fora da origem animal que contém vitamina B12. Então, é uma fonte de vitamina B12, a levedura, você pode utilizar de várias formas. A gente consegue achar hoje em dia aí nos mercados de produtos naturais, de vários sabores, que pode salgar ali a sua pipoca, ou participar aí de alguma, do sua massa, né? O seu macarrãozinho ali, pode temperar também por cima como se fosse um queijo, porque ele imita também, tem o que imita sabor de queijo. E uma fonte de vitamina B12, de origem vegetal. Você sabe que ele é feito a partir do quê? São bactérias? São bactérias do bem, que elas são, de forma, hoje em dia a gente consegue produto da farmácia, da indústria, mas são muito bem cultivadas na indústria. Então, é uma fonte de vários itens nutricionais, mas é totalmente vegetal, tendo a vitamina B12, que é um item muito difícil para o vegetariano conseguir na alimentação, que geralmente a gente precisa suplementar, mas sendo uma fonte de origem vegetal da B12, já cria aí na nossa receita um plus. Que legal, né? E dá um gostinho bom, gente. Ah, é delicioso. Outra vantagem da B12, na nossa era, é que a gente consegue comprar ela, ela não é altamente perecível, né? Ela é sequinha, assim, então a gente consegue comprar pela internet. Consegue. Não é um produto que você precisa refrigerar, depois de aberto a gente só precisa manter no local sequinho. Não, sequinho. Ela só não pode estar em local úmido e também não é exposto à luz solar. Ó, eu deixei batendo um pouquinho mais, não se assuste você aí de casa, nem doutora, porque a receita é só para amassar, só que a gente colocou uma grande quantidade nesse bolzinho aqui, por isso que eu demorei um pouquinho mais. Vamos tirar aqui, olha, para você ver. Fica uma massa bem pastosa mesmo. Já eu limpo aquilo ali. Com a fibra do grão de bico, tá? Porque a casquinha do grão de bico, algumas pessoas chegam a tirar, Teru. Eu falo, não tira a casquinha. É uma fibra que também ajuda a regular o nosso metabolismo. Aproveitem essa fibra, mantenha ela no grão de bico. Tá linda a massa com os pedacinhos da fibra. E é fácil. No processador até que ela dá uma sumida aqui, né? Mas se for no garfo, mas eu faço sempre com fibra, nunca tive problema. Ah, eu acho o máximo quem faz questão de manter a fibra no suco, nas refeições, os alimentos, sem tirar. Vale a pena manter a fibra, faz muito bem a saúde, ao trato gastrointestinal, a várias vias metabólicas. E a massa tá muito bonita, Teru, deu super certo. Pois é, olha que bonita, que beleza. Vamos colocar aqui esse restinho aqui do processador ainda. Acho que se eu batesse um pouco mais ia virar uma manteiga, gente. Começa a deixar a gordura assim. Aí a gente vai colocar os demais ingredientes. Vou colocar a chia que tá hidratada. Ela também ajuda a manter essa massa juntinha. Faz papel do ovo aqui, doutora. E quando eu deixo ela de molho, essa mucilagem aqui também é rica, hein? Vários nutrientes. Eu preciso disso, gente. Todos nós precisamos. Ó, é ômega 6 que a chia tem? Ômega 6, ômega 9. Ó aqui, ó. Ainda tá mole, né? Você tá falando como que a Teru vai enrolar isso aí? A gente vai colocar agora... Pra encorpar. É, mas vamos temperar, gente, ó. Cebola, alho em pó. Dá um gostinho bom. Todos esses itens a gente encontra fácil hoje em dia no mercado. Tá mais fácil, sim. A cúrcuma. Além de dar um sabor especial, é um super anti-inflamatório. Ó, e aqui eu tô colocando o farelo de aveia. Agora a gente vai mexer e aí eu vou provar antes de colocar o sal. Tá? Então a gente vai mexer assim, olha. Não precisa apertar muito. Mas cheirinho já ficou bom com esses temperos? Ai, uma delícia. Já tá encorpando bem a massa. Quero aproveitar o momento também pra mandar um beijo a uma das nossas... Pra quem? Ah, ela já mandou mensagem pra mim antes de entrar. Doutora Amanda, eu tô te assistindo no vídeo de saúde da Maris de Tatuí, São Paulo. Olha só. Um beijo pra você. Será que ela vai fazer esse nosso salgado proteico da Maris? Hoje em dia ela é minha paciente. Ela me conheceu aqui no vídeo de saúde e eu tô fazendo atenção, atendimento dela, nutricional. Se você fizer essa receita, me manda que eu quero acompanhar, viu, da Maris? Ela tá liberada? Tá liberada pra fazer esse salgado? Tá super liberado. Até porque o grão de bico pra fase que a da Maris está é super importante. E tá no plano dela. Ô, da Maris, vamos fazer o seguinte, ó. Vou acrescentar aqui a levedura nutricional. Da Maris, você faz essa receita, marca o Vida e Saúde, tá? E aí a gente vai repostar se você marcar a gente. Não vai não, Dadá? Vai, né? A gente dá um jeito. Você que não segue a Amanda Machado ainda, tá perdendo tempo. Você viu que a da Maris já foi esperta, né? Já mandou mensagem, já tá resolvendo o problema dela. Arroba Nutri Amanda Machado. Isso. E você também pode mandar um direct lá, porque ela responde. Eu respondo, todo mundo eu respondo. Não deixo uma perguntinha lá, uma pergunta, qualquer informação que você queira ter. O que eu puder responder, eu respondo na hora. O que eu não puder, eu pesquiso e respondo depois. Boa. Boa. Sem resposta, ninguém fica. Ó, vou colocar toda a farinha por fim, viu gente? Achei que não ia precisar de toda. A Arlete falou, ó, Teru, vai colocando com calma aí. Mas ó, a gente vai... Porque quando eu apertei, senti que ainda grudou um pouquinho na mão, tá? Então vai fazendo aí. Olha o cheirinho, agora que eu coloquei a levedura. Fechou, o cheirinho tá muito gostosinho. Aí é o seguinte. Pra empanar o nosso salgado, A gente vai usar aveia, como a Arlete fez ali. Aveia e a levedura nutricional. Aliás, vamos provar se tá bom de sal isso aqui, gente. Vamos provar? Porque depois de todo pronto... Não tem como ajustar. Não dá pra ajustar mais. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. A gente vai mexer aqui. Vou até pegar a luva nova pra gente poder enrolar. Deixar bem lisinho. Matheus, você que tá malhando, tá aí fazendo... Tá fazendo calistenia ainda? Tá? Tá forte, Matheus? Essa receita é pra ele, né? Super hiperproteica pra ajustar aí a condição da reposição do tecidual, né? Pra fazer o anabolismo, aumento da massa muscular. É da proteína que a gente consegue fazer as fibras. É um alimento, né? Um nutriente que ele é reparador. Ele é reconstrutor de tecido. Então essa é a função da proteína. Por isso a importância de alimentos hiperproteicos no pós-treino pra reconstrução tecidual. Ó, eu tô sabendo que a câmera que o Matheus tá carregando aqui no ombro... Vamos mostrar ele, gente, aqui rapidinho? Dá pra mostrar, ó? Pesa 7 quilos. O Gabriel tá aqui ajudando ele também. 7,5 quilos, Matheus. Então, meu filho, é bom tu fazer mesmo essa calistenia, porque senão não vai ter ombro que aguente, não. Ele tá aqui todo dia com a gente. Às vezes ele fica um tempão. Aí dá um descanso, né? Tem que trabalhar esse músculo aí. Ó, a gente vai fazer assim, ó. Eu coloquei aveia e mais um pouquinho de levedura pra temperar. Aqui desse lado eu peguei um pouco da massa. Ó, dei uma enrolada. Não precisa fazer tão grande, não. Pode fazer um pouco menor. Faz uma bolinha, dá uma achatada. E aí você vai passar aqui nessa aveia com a levedura, ó. Que receita criativa que a nossa chefe trouxe dessa vez, hein? Gostei também. Ó, pra quem tá treinando, pra quem quer ativar esse hormônio do emagrecimento e depois não colocar o treino a perder, em vez de comer batata doce, por um dia você pode fazer isso aqui. Todo dia batata doce cansa. Será que pode congelar esse item? A nossa chefe deu essa informação? Não deu, mas eu tenho certeza que pode. Então tá. Tenho certeza que dá pra congelar nessa fase assim, olha. Pra chegar em casa e assar. Ou então, já pré-assado. Porque a gente vai levar ao forno, já tá aquecido. A gente vai levar pra assar por 20 minutos no forno quente, doutora. A 200 graus. 200 graus. Pré-aquecido a 200 graus. Pré-aquecido. E olha só, eu tô fazendo nesse formato assim. Esse formato que é meio bolachudinho, olha, ele não é tão fininho. Quase um hambúrguerzinho aqui. Mas você pode fazer, vamos fazer uma outra variação aqui. Vamos fazer um stick, um palitinho. Pode pôr no air fryer também? Será? Eu acho que pode, hein? Hã? Hum, vai ser bem legal também, né? Ó, dá pra fazer palitinhos. Mas aí, se você for fazer palitinho, é aquela história. Você tem que fazer a assadeira inteira de palitinhos. Porque se não, se eu fizer assim, ó, colocar tudo junto, aqui é só pra demonstrar pra você. Esse vai demorar mais tempo pra assar do que esse. Verdade. Então, esse vai ficar ressecado, enquanto esse ainda não tá pronto. Então, segue o mesmo padrão na mesma assadeira. Ou então, coloque em assadeiras separadas. E aí, obviamente, o que é menor vai demorar menos tempo pra ficar pronto. Tá? Bom, enfim, tem que fazer isso com toda a massa. Quer fazer, olha, salgadinhos pequenininhos? Olha outro formato aqui, ó. Bolinha, faz bolinha pequenininha. Passa na aveia, na levedura. Outra vantagem dessa receita, a gente tá usando nada de óleo. Ah, maravilha. Carboidrato do feijão, então é pouco carboidrato da aveia. Maravilha. Isso é muito legal, né? Porque vai ser uma receita hiperproteica, sem gordura, baixo carboidrato. Tá bem dosada aí pra gente consumir e fazer o nosso tecido, a massa muscular, repor, recolocar. Isso é muito legal. Ó, eu fiz aqui algumas opções de formatos pra você fazer o seu salgado aí. Ó, fiz bolinhas, fiz assim. Quem sabe assim, até num formato mais pras crianças. Minha mão ficou toda branca da luva. Mas até num formato pras crianças poderem comer. Tem restrição quando é um alimento assim mais proteico para as crianças, doutora Amanda? Imagina, jamais. Todo mundo deve comer. As crianças precisam de proteína também pra crescer. Com certeza, pra fase do crescimento. Crescimento muscular, crescimento ósseo, crescimento tecidual, órgãos, enfim. E todos os itens dessa receita é pra consumo diário também, Teru. Não tem dificuldade pra essa receita. Foi uma alquimia aí que a nossa chefe montou, uma receita super criativa, como eu disse. Hipernutricional, hiperproteica maravilhosa. De um índice de qualidade surpreendente. E a facilidade pra você introduzir a uma criança esses itens é maravilhosa. Não é fácil a gente introduzir grão de bico pra uma criança. É verdade. Mas assim a gente consegue fácil, né? É verdade. Também é uma questão cultural. Doutora, senta aqui e vamos provar aqui, ó. É uma questão cultural da gente não comer grão de bico assim. Tem também uma questão econômica, porque o grão de bico é um grão um pouco mais caro. Sim, fato. Então a gente precisa realmente comer, mas de vez em quando varia nutrientes. Porque você não tá falando só o grão de bico, não é só proteína. O grão de bico é proteína e outras coisas. Mais vários nutrientes, isso é verdade. Olha, eu vou trazer aqui bem o garfo e faca, mas pode comer informal esse salgado também. Pode usar as próprias mãos. Só lembrando, vai levar pra assar por 20 minutos no forno a 200 graus, tá? Então tem que assar, não vai comer cru aí. Tem que assar. Tem a farinha de aveia aí. Vou trazer uma pra cá, ó. Doutora Amanda, fica à vontade. Eu quero mostrar pro nosso telespectador como é que fica. Ó, eu sugeri de comer até como um... Uma saladinha aqui no meio, porque esse salgado ficou, olha... Não tem esse pedaçudo. Cheirinho bom. A gente não falou muito do tofu, mas aqui agora, não pelo sabor, eu acho que textura, ele deixou a massa mais leve. Uma textura. Meio mais aradinha. Sabe o que me lembrou? Falafel. Lembrou o falafel. Não é? Lembrou o falafel. Ó, essa receita aqui tá disponível pra você lá no nosso Instagram. O Vida e Saúde mantém o Instagram. Com os assuntos que você vê por aqui e também com as receitas que a gente traz pra você aqui na tela do Vida e Saúde. Mas é fácil pra Instagram porque lá tem o textinho, né? Tem tudo e eu reposto sempre. Tá vendo? Facilidade pro seu dia a dia. Doutora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Adoro estar aqui com vocês. Maravilhosa. Você encontra a Amanda também no Instagram, arroba Nutri Amanda Machado. E se você quiser encontrar o Vida e Saúde também vai lá, ó. Vida e Saúde NT. Arroba Vida e Saúde NT. Bom esse papo, boa essa comidinha. Amanhã a gente volta com mais Vida e Saúde. Com certeza. Até amanhã, gente. Fica com Deus por aí. Olha, escolha saudáveis, escolha se mexer, escolha viver o sonho de Deus pra você. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau. Tchau.